O governo brasileiro manifestou por meio de nota consternação pelas explosões que vitimizaram dezenas de pessoas em Ankara, na Turquia, no último sábado. O Brasil também reafirmou repúdio a qualquer forma de terrorismo e prestou solidariedade ao povo e ao governo turco. De acordo com informações do Ministério das Relações Exteriores, a Embaixada do Brasil e Ankara está acompanhando a situação.